Shalom Adonai povo de Deus Quero trazer uma palavra a todos vocês queridos e queridas Que fala sobre o fim do mundo que está próximo A gente sabe que ninguém sabe quando será o fim dos tempos Mas podemos ver pelos sinais, os sinais que está próximo Jesus queridos e queridas breve virá buscar esta igreja Na Bíblia Sagrada vemos alguns sinais revelados por Jesus Cristo Em seu sermão escatalógico para sabermos quando será a aproximação do fim do mundo Esses sinais são assim também os falsos profetas e falsos cristos Pessoas que afirmam ser Jesus ou um profeta de Deus enganando muitas pessoas E tem enganado queridos Guerras e rumores de guerras Muitas nações lutando entre si No livro de Marcos vemos que ele fala sobre fomes, terremotos, desastres naturais em vários lugares Prestes, muitas pestes, epidemias, diversas doenças E também queridos males que acometerão a humanidade No livro de Lucas também vemos perseguição aos cristãos Como estamos hoje sendo perseguidos no mundo atual A gente não pode mais falar de algo ou religião de A, B Se entrar em algum discurso que venha ofender aquela pessoa Começa uma guerra Isso mesmo A gente vê a perseguição aos cristãos Os cristãos serão odiados por todas as nações E alguns serão até mortos Muitas maldades por causa da maldade do mundo Muitos desistirão de amar Isso mesmo A pregação do evangelho O evangelho ele será pregado a todas as nações E tem sido pregada A estabilidade em Israel Sofrimento, guerra, sacrilégio Uma grande tribulação Haverá tribulação como nunca houve antes Sinais no céu O sol e a lua deixarão de brilhar E as estrelas cairão do céu Isso mesmo Podemos ver muitos desses sinais Nos dias de hoje Desde o início da igreja Tem aparecido muitos falsos profetas E falsos cristos Que distorcem o evangelho Sempre houve muitas guerras Mas cada vez mais a guerra afeta o mundo Isso mesmo Todo mundo Também queridos Sempre houve fomes e terremotos Embora estudos mostrem que os terremotos estão a aumentar Existe assim muita maldade Que leva muitas pessoas a desanimar E deixar de amar Israel é um país constantemente Em luta com seus vizinhos E os judeus são um povo muito perseguido Por onde quer que vão Os cristãos são odiados e perseguidos Mesmo assim o evangelho tem sido pregado E praticamente assim Todas as nações do mundo Existem pouquíssimas regiões do mundo Onde nunca houve contato com o evangelho Não sabemos se já passou a grande tribulação Ou se ainda vai acontecer Também não vimos ainda os sinais no céu Mas esses nos deverão aparecer Mesmo no fim Mas todos os outros sinais estão acontecendo Isso indica que a vinda de Jesus está próxima Querido Por que o fim do mundo ainda não aconteceu? Tudo está pronto para a chegada do fim Jesus pode chegar a qualquer momento Mas a Blíbia diz que Deus é paciente conosco E quer que todos sejam salvos Isso mesmo O mundo ainda não acabou Porque Deus é misericordioso E quer dar toda uma segunda chance Antes de trazer o julgamento Jesus avisou que Ele vai chegar em breve Não sabemos quando voltará Mas podemos acontecer A qualquer momento Pode acontecer Um piscar de óleo Por isso precisamos estar o que? Preparados em todo o tempo Não precisamos ter medo Para estarmos preparados apenas Precisamos entregar Nossas vidas a Jesus E viver em obediência a Deus Assim não seremos apanhados Desprevenidos Que Deus te abençoe Que Deus te ajude E que Deus continue Abençoando toda a tua família Abençoando toda a tua família Obrigado.